Bom, gente, agora a gente vai dar início à segunda parte da tarde, que a gente tem o prazer de contar com a Kátia Rubio. Desde o primeiro ano ela vem com a gente, sendo muito parceira. Ela é professora da USP, e ela tem um trabalho, uma experiência maravilhosa, que ela vai contar aqui um pouco para vocês, de um acervo, se alguém sabe de acervo olímpico, história, pesquisa sobre esses atletas, mais de 1700, ela fez entrevista com cada um. Então, ela conhece todos, de todas as modalidades e tal, e ela vem num trabalho já faz um tempão de organizar esse acervo gravado em vídeo, enfim. Ela vai contar um pouco essa história dela. E muitos outros filmes que tiveram, os 20 que passaram, todos eles procuraram, a maioria procuraram ela, essa questão da pesquisa, para entender um pouco melhor o personagem, a história. Então, ela pode dizer, ela foi a batalhadora, junto com o livro que você fez, o primeiro, como que é o nome dele que você fez? Atletas Olímpicos. Heróis Olímpicos Brasileiros, que ela fez, que foi uma luta com a palavra olímpico, que a gente também teve. Esse é outro, esse é outro. Ela lutou bastante com o COBE, em relação à palavra olímpico, porque você não pode sair usando olímpico. Agora pode, depois da breia que ela teve, agora a gente pode usar aqui também. Então, tem outras nuances do projeto das Olimpíadas, acervo, nome e tal, que vocês podem reparar que na Record, quem já viu, fala memória, memória do esporte brasileiro, não fala olímpico. Que é uma bobagem. É, que é uma bobagem que eles podiam estar usando. A gente aqui, a gente quer mais é discutir, quer brigar, quer colocar nossos direitos mesmo, que eles possam valer. Então, agora a Kátia Roo vai falar um pouco da experiência dela, para contribuir aí, que eu acho que todos os atletas aí, elas conhecem. Você sabe quais são os filmes? Eu vi a divulgação, mas eu não lembro de todos. Depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentando, e depois vocês vão, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão me perguntando, e eu vou dando... Rodrigo, outro dia o Rodrigo me escreveu, e falou, vamos dar uma conversadinha com essa, então a nossa conversadinha durou quatro horas. Então, eu só te peço que você, quando faltar dez minutos do meu tempo, você me avise, porque eu sei que vocês têm mais coisas para fazer. Não, ótimo. Então, vamos lá. Bom, gente, boa tarde, é um prazer grande estar aqui com vocês, e saber aí do andamento dessa terceira edição, desse edital, que privilegia a memória, uma coisa rara nesse país. E essa, na verdade, a memória do esporte olímpico brasileiro pela ótica do atleta é meu tema de pesquisa há 15 anos. Isso começou com a minha tese de doutorado, que eu defendi em 2001. E, de lá para cá, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com a relação entre a formação da identidade do atleta e o mito do herói. Então, o que leva o cara a fazer o que ele faz, a ter a vida que ele tem, enfim. E, quando eu terminei a tese, eu falei assim, puxa, que coisa interessante. Ninguém pensa em ser atleta, ninguém se forja atleta sem ter alguma referência para isso. Seja na formação com um professor, um parente, alguma coisa, que fala para esse cara, olha, vai que isso é uma coisa legal, ou ele se espelha em alguém que foi um grande atleta para fazer isso. E, quando eu terminei a tese, vida de professor é ser pesquisador a vida inteira em uma universidade como a Universidade de São Paulo, e aí, então, eu decidi começar a fazer uma pesquisa, isso no ano de 2001, sobre a trajetória dos medalhistas olímpicos brasileiros. Na época, eram 50 e poucos, não, na verdade, eram 70 e tantos, mas, considerando os falecidos, a gente trabalhou muito com familiares, técnicos, atletas contemporâneos, enfim, para a gente ter um pouco dessa pegada. Eu sou formada em psicologia e trabalho na escola de educação física. Então, muito do meu interesse pela história de vida é por conta dessa vertente da psicologia social que busca colocar o sujeito dentro de um contexto, situá-lo historicamente, e trabalhar essa relação sujeito-sociedade, tanto o sujeito interferindo na sociedade, como ele também sendo o receptor de todas essas influências. Isso foi que eu fui em busca. Como é que, em um país precário como nós vivemos, com uma estrutura de esporte completamente sem perna e cabeça, consegue ter medalhistas? E, então, isso foi de 2002 até 2004, essa pesquisa rolou, eu consegui entrevistar todos os medalhistas naquele momento. das modalidades coletivas, eu escolhi atletas que, para mim, eu achava significativo, por exemplo, a Mauri, do vôleibol, que foi prata em 1984, depois foi ouro em 1992, foi o único cara que tinha essas duas medalhas, Mauro Galvão, do futebol, o Bebeto, do futebol olímpico. Enfim, e aí, quando eu terminei esse livro, essa pesquisa que resultou nos Heróis Olímpicos Brasileiros e na minha tese de livre docência, me chamou a atenção que, naquele momento, quando eu fui entrevistar as mulheres medalhistas, só tinha medalhista depois de 1996. E aí, mas a história mostrava que a Maria Lenk tinha ido aos Jogos em 1932. Então, o que é que separava esse início da trajetória das mulheres até a medalha de 1996? Aí a gente ficou três anos pesquisando só as mulheres e sempre tendo como metodologia as histórias de vida. Então, a gente mergulhou nesse universo das histórias de vida, da memória como um todo. A gente foi estudar muito, tanto pela sociologia como pela psicologia, o que é memória, como é que se constrói a memória individual, a memória coletiva. Fomos para a história um pouco, ver o pessoal da história social, enfim. E isso foi dando para a gente um panorama muito curioso de fazer esses links, como que, a partir de uma história em específico, a gente conseguia trilhar um caminho que chegava em questões institucionais maiores. E aí, quando a gente terminou a história das mulheres, aliás, no meio da pesquisa das mulheres, a gente se deu conta de que aquele era um projeto muito diferente do anterior. porque, no primeiro projeto, todas as histórias tiveram um final feliz. Os caras ganharam medalha. Então, sendo miserável ou não, sendo miserável depois ou não, o cara tinha medalha. Inclusive, teve uma história curiosa de um cara do futebol, que eu lembro que, na medalha de 1984, do futebol, a gente tinha lá um monte de nomes, e é uma história curiosa, porque foi quase todo o time do Internacional de Porto Alegre, por conta da questão lá do profissionalismo no futebol, etc. E aí, quando a gente viu a relação dos atletas todos, tinha lá alguns vários que deram certo. E eu falei, pô, mas eu queria, no caso específico do futebol, eu queria pegar um cara que não brilhou depois no profissional. E aí tinha o Chicão e o Tonho. Falei, pô, o Chicão é superlativo, pelo menos ele é. Não no Tonho. E fomos atrás do Tonho. E o Tonho é uma história muito curiosa, porque, quando eu fui entrevistar o Tonho, ele estava meio como supervisor das categorias de base. É o título que se dá normalmente para aqueles caras que precisam ser encostados no clube para não ficar passando fome por aí. E a pegada que eu tenho para fazer a entrevista é eu chego, eu ligo a câmera e falo, por favor, eu quero que você me conte a sua história. Não tem pergunta. Se o cara fala bem, você deixa o cara falar sozinho. Se o cara é engasgado, aí você vai dando um pitaco aqui, uma motivada ali, mas a ideia é poder deixar o cara realmente se apresentar como ele é. E foi muito interessante, porque o Tonho começa a dizer que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele foi para os Jogos Olímpicos, mas, quando ele voltou dos Jogos, as coisas não foram tão bem quanto ele imaginava. Ele vai jogar na segunda divisão, na terceira, na quarta, na quinta, enfim, aquela desgraça que normalmente é a vida de alguns jogadores de futebol. E eu falei, mas e aí? O que foi para você essa vitória, essa medalha? Ele falou, eu comi muito tempo com a medalha. Eu falei, como assim? Eu andava com a medalha na carteira. E aí eu ia jantar, eu ia almoçar, e na hora de pagar a conta eu punha a medalha. Olha, eu sou medalhista, coisa e tal. E o cara vinha, tirava fotografia, ele não pagava a conta. Então, para ele, em específico, a medalha serviu literalmente para ele não morrer de fome. Enfim, e aí, embora tenha essa história, mas todas elas têm uma pegada interessante, porque, assim, o cara brilhou, ganhou a medalha, subiu no pódio, ouviu ou não o hino, mas ele tem a medalha. Quando eu fui entrevistar as mulheres, eu me dei conta que a maioria das entrevistas que eu fazia, elas estavam muito mais relacionadas à derrota do que à vitória. porque ir aos Jogos para muitos e não trazer nenhum metal de lá às vezes é uma vergonha, às vezes é uma sacanagem de tanto esforço, etc., que foi. E aí eu falei, putz, começamos a fazer as contas, contando com os Jogos Olímpicos de Londres, já foram aos Jogos Olímpicos 1.712 atletas. Essa conta a gente chega considerando que você tem o mesmo atleta que vai em mais de uma Olimpíada, mais do que uma edição olímpica, então você não conta ele de novo, então é uma conta meio complexa de fazer. Mas 1.712 atletas foram aos Jogos Olímpicos e o Brasil ganhou 108 medalhas. Se nós formos considerar as medalhas das modalidades coletivas, nós vamos chegar em algo aproximado a 270 medalhas, aliás, 270 atletas medalhistas. Depois eu posso dar esse número exato para vocês que agora me fugiu. Aí quando você faz a conta breve de subtração, 1.712 menos 200 e qualquer coisa, são 1.500 e tantas pessoas que foram aos Jogos Olímpicos para não ganhar metal. E aí, o que é para esses caras, então, viver com isso? E aí, nos últimos quatro anos, eu me dediquei a estudar, a pesquisar, a entrevistar todos os brasileiros que foram aos Jogos Olímpicos. Nós já estamos na casa das 1.100 entrevistas, nós temos na nossa lista 312 falecidos, e a gente não fechou essa lista ainda, porque tem alguns atletas que a gente não achou. Cuidado com os documentos oficiais, porque eles mentem, eles têm erros. Tanto o site do Comitê Olímpico Internacional, como do Comitê Olímpico Brasileiro, como o Sport Reference, provavelmente vocês usaram também, que é lá do Centro de Estudos Olímpicos de Los Angeles, que é muito bom, mas tem erros. Porque, no momento em que a gente começou a entrevistar, e isso é uma grande rede, de um a gente consegue o contato do outro, que consegue o contato do outro. Tem atleta que está no Sport Reference como um falecido e não está falecido, é muito curioso você descobrir o fantasma do sujeito, assim, nossa, o cara existe, mataram o sujeito antes que ele morresse. Mas, enfim, o que para a gente representam essas histórias? Ser humano, para mim, não é rato. Então, eu não estou coletando dados, eu estou efetivamente ouvindo histórias, tentando entender o que são essas pessoas que chegaram à condição de atletas olímpicos, ouço as histórias partindo do pressuponto de que a verdade não existe e que cada história que é contada para mim é a mais pura verdade para aquele sujeito que me conta a história. Isso quer dizer que, por exemplo, sobre a medalha de uma modalidade coletiva, como foi o voleibol de 1984, eu tenho 13 versões sobre a mesma medalha. Porque, como o Bebeto de Freitas também foi atleta olímpico, ele entra na minha lista de entrevistados. E é muito legal, porque parece que são histórias completamente diferentes. E o nosso ponto de vista, quando eu falo nosso, é porque a gente é um grupo, hoje, com 20 pessoas, mas que por ele já passaram inúmeras pessoas ao longo desses 13 anos. A cada entrevista, a gente reflete um pouco sobre o que é ser atleta para aquele sujeito, mas o que é a história desse sujeito para a história do esporte olímpico brasileiro. E as coisas começam a fazer muito sentido quando a gente tem o olhar do protagonista e não da instituição sobre o fato que aconteceu. Hoje a gente consegue ter diferentes recortes sobre a trajetória do esporte olímpico brasileiro. A gente tem uma trajetória, por exemplo, temporal e o esporte brasileiro da década de 50 é um, de 60 é outro, de 70 é outro, da época da ditadura é outro, do Estado Novo é outro. E, quando a gente vai ler a história do esporte no Brasil, isso não aparece com essas questões, com essa sensibilidade, que é a sensibilidade daquele que viveu a situação e que pode contar. Mais do que isso, a gente tem efetivamente uma pessoalidade naquilo que muitas vezes só foi público porque o sujeito realizou ou não um grande feito. A gente está descobrindo alguns atletas que foram olímpicos por acaso. Sobrou a vaga e o cara foi. Não dá para imaginar que isso possa acontecer. O cara foi para os Jogos Olímpicos por acidente? Foi. Nós já encontramos três. Dois deles tiveram a vida destruída depois disso. Por quê? Porque o cara não estava preparado para ir para os Jogos Olímpicos. E não era para ser atleta lá. Não, era para carregar o peso de ser olímpico depois. Aí um deles me conta assim. Então, né? E aí eu era o terceiro do ranking. Aí o primeiro se machucou, o segundo pediu dispensa porque ele já não conseguia mais ir. E aí o cara me liga e falou assim, olha, você vai para os Jogos Olímpicos. Semana que vem você embarca. Ele falou, tá. E ele falou assim, e aí no dia seguinte, quando eu acordei e abri a porta da minha sala, tinha três emissoras de televisão lá, me mandando e me pedindo para falar a coisa, porque era uma cidade interior desse tamanho, e o cara estava lá. E aí o cara vai para os Jogos Olímpicos e volta, óbvio, perde a primeira e volta como um párea. E 15 anos depois, esse cara ainda está tentando encontrar o lugar dele no mundo e saber exatamente quem ele é. Então, esse tipo de pesquisa permite que a gente humanize um pouco esse sujeito, que é construído meio que como sobre-humano. Isso também está relacionado diretamente com a história do esporte olímpico. Eu vi que tem alguns trabalhos aqui que vão focar situações de antes dos Jogos de 1960. Os Jogos Olímpicos passam a ser transmitidos pela televisão em 1960 e ao vivo a partir de 1964. Isso muda radicalmente a construção da identidade do atleta e da figura do atleta para a sociedade. Se até 1960 a gente tinha o rádio como o meio em tempo real e o jornal como aquele grande depositário de imagens, isso se transforma ao longo dos anos 60 e vai se transformar ao longo dos anos 60, 70, 80 para cá, naquilo que o esporte olímpico é hoje. E daí a dificuldade de se encontrar fontes, a dificuldade de se encontrar acervos e, por isso, também a importância dos depoimentos a respeito disso. O que vai tornar muito dessa história é superpessoal. Então, a história lá do pessoal que saiu vendendo café nos Jogos de 1936 para chegar lá. Encontrei com o Alberto outro dia, ele falou assim, o projeto do meu avô foi passado, foi aprovado. que legal, que bom, o que você vai fazer, etc. E aí a gente vai desmistificar essa história de que foi vendendo café, coisa e tal. Falei, Alberto, eu tive atletas que me disseram que foi sim. Não, porque não podia, porque isso feria o amadorismo. Falei, olha, o conselho de amadorismo é outro, amadorismo é aquele que ganha para competir e para treinar. E naquela situação é o seguinte, imaginem o Brasil de 1936, oligarquia cafeeira mandando ver, Getúlio Vargas quebrando o sistema oligárquico, Minas-São Paulo. E quem é que está fazendo esporte nesse momento no Brasil, minha gente? Quem está fazendo esporte é a oligarquia, sim, e os milicos. Ponto. Ponto. Os pobres vão entrar nos Jogos Olímpicos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, você tem lá um ou outro e quem recheou aquele navio de 1936 foram Cartolas. Eu entrevistei o João Avelange, peguei o Avelange antes dele adoecer no começo do ano passado e foram oito horas de entrevista com o Avelange. E ele conta muitas coisas e veja, de novo, quando a gente trabalha com esse tipo de metodologia em que você dá voz para o sujeito são muitas versões de uma mesma história, de uma história que é coletiva e que se transforma a partir da posição social ou do papel social que o protagonista que me narra a história ocupa no grupo social ao qual ele pertence. Por isso, às vezes, é tão difícil fazer isso. e sempre deixo clara essa minha posição de que eu não trabalho, não estou em busca de documentos. Os atletas falecidos, a gente está fazendo uma pesquisa de acervo grande para poder ter as informações que a gente precisa, só não contei para vocês, que o final dessa coleta de dados vai resultar num grande livro que vai ser lançado ano que vem que se chamará Enciclopédia Olímpica Brasileira, onde cada atleta vai ser um verbete e nesses verbetes então constarão aquilo que esses caras quiseram narrar sobre si mesmos. E os falecidos, a gente está tendo que trabalhar com material de acervo. E aí, então, a gente meio que tem uma equipe que adora traça, poeira, que está, então, mergulhando nos acervos, em diferentes acervos para poder chegar a essas informações. Bom, o que eu teria para dizer para vocês que vão trabalhar com alguns protagonistas? Eu tenho conseguido alguns depoimentos que nunca foram dados. E nunca foram dados porque a condução desse diálogo, e eu chamo de diálogo porque eu não vou com perguntas prontas, tem feito vários desses caras pensarem sobre a própria trajetória a partir de um ponto de vista que eles nunca tinham se visto. E é por isso que muitos desses atletas acabam se tornando colaboradores do projeto depois. Participam, escrevem, a gente volta, faz mais entrevista, enfim. E teve alguns que, mesmo com assessor de imprensa do lado, essa coisa, foram se soltando de uma forma a tratar de coisas bastante pessoais e bastante honestas, de uma forma muito honesta, que faz com que a gente tenha uma noção bem próxima do que é a humanidade desses caras. Para você ter uma ideia, eu demorei oito anos para fazer a entrevista com o Rodrigo Pessoa. Demorei três anos para fazer a entrevista com o Zé Roberto Guimarães. E acho que com o Romário também foi uns três ou quatro anos que eu fiquei tentando a entrevista com o Romário. e tentando de diferentes formas, usando, inclusive, alguns meios ilícitos. Suborno de mães e esposa.